O Afeto É por isso que os maiores apaixonados pelo que fazem, tornam-se mestres. Os mestres azeiteiros da Espanha, produzem os azeites mais premiados do mundo, com carinho e cuidado em cada etapa do processo. Entre tantas opções de azeite, você merece os melhores. Azeites de Oliva da Espanha, os melhores do mundo e os mais premiados também. É sensacional estar de volta. Somos o Brasil com S. O Brasil das cores, da aquarela, do verde da natureza exuberante. Do amarelo que brilha nas praias e ilumina toda gente de alegria. Do azul das águas e do céu que se mistura com o branco da nossa fé. Do vermelho caloroso do nosso povo, singular e plural, vibrante como as nossas festas e memórias de outros carnavais. A gente tem história. Somos o Brasil com S. E essa é a nossa marca. Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos de volta. Vou fazer uma pergunta para vocês primeiro. Quem aqui conhece Piranhas? Três. Nos últimos anos eu tenho visitado muito o Brasil, viajado muito pelo Brasil, até pelos eventos que a gente faz, mas a cada viagem é uma descoberta fascinante. E esse ano eu fui até Piranhas. E eu garanto para vocês, que cidade maravilhosa. Nadar no Rio São Francisco é uma experiência única. Nos cânions. Então, quem não conhece, eu recomendo. Coloca na listinha para conhecer Piranhas. E lá em Piranhas eu conheci o chefe, o Antônio Mendes, que vai dar essa aula aqui. E o mais fascinante é que o Antônio, como Piranhas é uma cidade que atrai muitos turistas, aquela região toda, o Antônio podia ir por um caminho fácil, porque ele tem muita técnica, podia fazer uma cozinha internacional, porque o restaurante dele é o melhor da cidade, e ele teria público. Mas ele foi para um caminho mais difícil. Ele foi estudar cactos, ele foi estudar a cozinha do cangaço, a cozinha sertaneja, os ingredientes locais. Então, em cima disso, ele montou o Dalva Cozinha. Então, no Dalva, vocês vão encontrar todos esses sabores, vamos dizer assim, o sabor da caatinga, o cactos, as frutas locais, tudo faz um trabalho fantástico. Então, com vocês, Antônio Mendes. Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão Eita, pessoal! Magiando o Rio São Francisco, venham conhecer a cidade histórica de Piranhas, no sertão de Alagoas. Terra de cultura, história, lazer. E, é claro, sabores e delícias no alto sertão, no meio da caatinga. Vem comigo, vem com o Lampião. Aguardo vocês aqui no nosso sertão. Então, pessoal, aqui a gente tem no Sítio Caraibeira a produção agroecológica, que a gente utiliza dos princípios dessa ciência para poder produzir alimentos saudáveis, principalmente hortaliças, de uma maneira mais declassificada, unindo espécies que cada uma possa contribuir nesse ecossistema de produção agrícola. E assim ficou pronto. Pessoas acertou aisa Olá pessoal, eu sou o Franklin Barbosa. Eu trabalho aqui no restaurante Nova Cozinha Autoral. Hoje estou como gerente operacional, comecei como garçom e graças ao plano de cargos e carreiras, pude chegar onde estou hoje. Hoje, graças ao restaurante e esse crescimento, eu pude conseguir que para muitos. É uma besteira, mas minha primeira habilitação, minha casa própria e até um celular novo. Fico muito feliz e muito grato pela oportunidade de estar aqui hoje e espero crescer cada vez mais junto da equipe do restaurante e dessa pessoa incrível que é o chefe Antônio Mendes. Fala pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui agora para falar um pouquinho sobre o nosso projeto de pesca aqui no Nauva. E está aqui o Ivan, que além de ser nosso barman, é meu mentor, meu professor aí nos mergulhos. Esse peixe que a gente está fazendo no teste é o piau bambá, que é um peixe que não tem tanto valor para o pescador. Então a gente começou a fazer pesquisas tanto com esse peixe, que é o piau bambá, com outro peixe também, que é o piau cotia. A ideia é que a gente possa valorizar os peixes do Rio São Francisco, né? A maioria das vezes, né, Ivan, são peixes com muitas espinhas. Então por isso as pessoas costumam não dar tanto valor. E a gente como pescador em si, a gente não pescava esse peixe, né? Assim, passava, deixava, justamente por ter um valor muito baixo, né? E hoje em dia, com esses testes novos, a gente vai estar comprando esses peixes de outros pescadores que vão passar a pescar esse peixe por ter outro valor. Então só para mostrar para vocês, esse aqui é um testezinho do que a gente está fazendo. É um produto ainda que está em fase de acabamento. A gente usou vários processos aqui para chegar a esse resultado. Nós fizemos maturação do peixe, depois da fumação, e ele está em processo de salga. E a ideia é que depois de a gente ter o nosso produto finalizado, a gente possa dar uma embalagem mais adequada para ele. Explicar também, a gente tem essa função de educação, né? De mostrar como é que a gente faz esses processos para chegar a esse resultado e como o cliente vai poder usar em casa também esse peixe. Então a nossa ideia é que depois que a gente esteja com esse catálogo pronto de produtos, a gente possa valorizar ainda mais os peixes do Rio. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu já venho ao evento desde a minha época de estudante, de faculdade. Então já tem aí uns 15 anos que eu venho aqui ao Prazeres da Mesa, praticamente todos os anos. Já vim para auxiliar os chefes, sempre para assistir as palestras. Então para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse ano para poder falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve lá no Nauva, na cidade de Piranhas. Então vocês puderam conhecer um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa realidade no restaurante. A gente fica numa cidade, no sertão de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, e a gente tenta desenvolver uma gastronomia, uma alta gastronomia, utilizando produtos do sertão alagoano. Então no Nauva, a gente tem algumas vertentes que a gente segue muito firmemente, que são, primeiro, a agricultura familiar. A gente tem no nosso restaurante fornecedores que são locais e mais do que isso são parceiros no desenvolvimento do cardápio do restaurante. Então hoje a gente consegue ter 95%, 96% dos nossos produtos vindo de uma distância de 20 quilômetros, que é até a cidade de Canadá de São Francisco, que fica no estado de Sergipe, mas é uma divisa com Alagoas. E a gente ainda não conseguiu esse 100%, mas a gente vai conseguir em breve, porque existe um produto específico, que é a banana da terra, que é um produto que a gente usa bastante lá, que os produtores ainda não plantavam, mas depois do restaurante a gente conseguiu fazer esse trabalho e a gente vai começar a plantar lá. Então, em um curtíssimo período de tempo, a gente vai ter 100% dos nossos produtos vindo de um raio aí de 30 quilômetros. Então isso para a gente é uma felicidade muito grande. Mas antes de eu falar mais dessa parte, eu queria, primeiro, situar vocês sobre piranhas. Eu vi que o Castilho perguntou quem conhecia piranhas e praticamente ninguém conhece. E Alagoas, vocês conhecem Alagoas? Maceió, São Miguel dos Milagres, que são os destinos mais conhecidos. Piranhas, a gente fica no sertão alagoano, a gente chama lá de Alto Sertão, que é o sertão brabo mesmo, aquele sertão. Eu saí agora, tem dois dias que eu vim para cá, estava a 45 graus. Então vocês imaginam que é quente de verdade, não é? Lá a gente fala muito sobre Alto Sertão, Baixo Sertão, e lá a gente está no pico do calor, então do clima seco, do clima árido do sertão nordestino. Mas a gente tem algo que é muito particular da cidade de Piranhas. A gente está às margens do Rio São Francisco. Então a cidade é bastante conhecida pelos passeios que a gente tem no Rio São Francisco, e a gente tem aí um ponto que é bastante positivo, que a cidade se divide em duas partes. A gente tem a parte antiga, que é chamada do Centro Histórico de Piranhas, onde a gente tem o curso do leito natural do rio. E a gente tem a parte nova, que é a parte represada. Lá a gente tem a usina, o hidrelétrico da Chesp. E aí a gente tem essa parte represada, que é onde ficam os cânions do Rio São Francisco, que é uma das marcas da nossa cidade de Piranhas. Então, assim, existem alguns meios para conhecer Piranhas. Existem alguns aeroportos próximos, a gente pode ir por Maceió, que aí tem uma distância de 290, 270 quilômetros, mais ou menos. Ou por Aracaju, que já é um pouco mais próximo, e tem o aeroporto também de Paulo Afonso, que fica a 70 quilômetros. E daí a gente tira um ponto interessante. Piranhas tem essa característica, ela é próxima, faz divisa com Alagoas, Bahia e Sergipe. Todo mundo ali bem pertinho, então a gente acaba tendo muita influência de várias culturas diferentes dos estados nordestinos. Essa é a cidade histórica, e essa cidade é tombada pelo IFAM. Então, assim, o nosso restaurante fica na cidade histórica. Então, todas as construções, toda a arquitetura que a gente tem lá no centro histórico, ela precisa da autorização do IFAM para que a gente possa preservar esse patrimônio arquitetônico. Então, é uma cidade que tem bastante história. Por onde a gente anda? A gente entende um pouco mais sobre a cultura, sobre a história, sobre a arquitetura, porque é uma cidade que é bastante preservada. Então, esse é um ponto de discussão que a gente está sempre fazendo alguns debates em relação a isso, porque a gente sabe que, quando chegam alguns pontos de modernidade na cidade, as pessoas às vezes esquecem desse contexto histórico que é tão importante. Então, querem mudar a arquitetura, querem fazer intervenções que vão descaracterizar a nossa cidade, que é o charme que a gente tem de Piranhas. São essas casinhas, são essa arquitetura, e você poder andar pelo centro histórico da cidade e ver aqueles casarios antigos. É isso que nos diferencia de outras cidades. Então, essa cidade histórica é bastante preservada. E a gente tem alguns símbolos na nossa cidade, que é o mirante secular, onde a gente consegue ver toda a cidade de Piranhas. Tem o mirante da igreja também. Então, convido vocês para, quando estiverem próximo a Lagoas, nos fazerem uma visita, que vai ser um prazer recebê-los. E aí tem os cânions, que é um dos maiores cânions navegáveis que a gente tem no mundo. Hoje é o quinto maior cânion navegável. E que aí saem diversos passeios. Além de a gente chegar no cânion, de uma forma geral, ainda existem algumas grutas escondidas. Então, a gente pode fazer um passeio ainda mais a fundo nos cânions do Rio São Francisco. Então, assim, é uma paisagem deslumbrante. Quem já teve essa oportunidade sabe que é uma sensação única de estar no Rio São Francisco e poder participar dessa visita no cânion do São Francisco. Outro ponto que é muito forte na cidade, e aí eu já vou entrar por um caminho que a gente segue bastante no Nauva, é essa parte cultural. A cultura pesqueira, ela é muito forte. E eu vou falar para vocês sobre o nosso projeto que a gente tem de desenvolvimento de produtos com base nos peixes do Rio São Francisco, que é um dos pilares que a gente tem no Nauva. Fora isso, a cultura do cangaço. Lá foi a cidade onde ficou marcado pela resistência aos cangaceiros. Então, é uma cidade que respira muito essa cultura, essa história do cangaço. Por todo canto que a gente vai, a gente encontra um pouquinho da história. Você vai na maioria das pousadas, sempre tem o nome Lampião, Virgulino. A gente tem o Museu do Sertão, que conta um pouco da história do sertão como um todo e do cangaço. Então, a cidade respira essa história e essa cultura que vem sendo passada de geração em geração. E tem aí essa foto histórica, que é quando o bando de Lampião foi abatido e as cabeças foram expostas na escadaria da prefeitura de Piranhas. Essa é uma foto bem emblemática, e que hoje em dia a prefeitura funciona, mas virou um ponto turístico da cidade por essa representatividade, que foi praticamente aí quando a gente falou sobre o fim do cangaço. Hoje em dia a gente fala de novo cangaço, mas quando a gente fala da história do cangaço antigo, foi praticamente decretado o fim nesse momento. E aí vamos falar sobre o Nauva. O Nauva tem dois anos, a gente comemorou agora há pouco, mas ele vem sendo pensado há bastante tempo. Existia um evento na cidade chamado Gastrotinga, onde eram convidados chefes de cozinha de todo o Brasil para cozinhar com produtos do sertão, principalmente da Caatinga. E aí eu fui convidado por alguns anos para participar desse evento, e apesar de a gente estar em Alagoas, de eu ser de Maceió, a gente não tem acesso aos produtos do sertão, em uma quantidade tão grande. Às vezes a gente imagina que o Nordeste é uma coisa só, mas dentro de um estado, a gente tem essas diferenças muito grandes, diferenças geográficas, diferenças de cultura, tem as diferenças dos produtos. Então, em Maceió, você não vai ver ninguém cozinhando com cacto. Por quê? Não faz parte da realidade de Maceió. Da mesma forma que não faz parte da cultura da zona da mata, do agreste, é um produto típico sertanejo. O próprio bode, que é um produto que é muito caracterizado da cozinha nordestina, ele é um produto que, até mesmo para a gente que é nordestino, que é alagoano, tem uma série de restrições. Por quê? O bode, antigamente, a gente não tinha técnicas de manejo, de abate correto, e o bode, ele tem uma glândula. Se a gente não abate da maneira correta, por exemplo, se a gente estoura essa glândula, a carne toda, ela fica comprometida. Mas, muitas vezes, o que é que acontecia? Essa carne, mesmo comprometida, imprópria para consumo, ela era vendida. Então, a carne de bode acabou sendo associada a uma carne de baixa qualidade. Quando, na realidade, a gente sabe que é uma carne com altíssimo teor de proteína, pouca gordura, uma carne saborosíssima, e a gente precisa saber dar o tratamento correto para essa carne. Então, lá no Nalva, falando sobre esse tema da disrupção, a gente quebrou vários preconceitos. Porque, mesmo estando no sertão, quando a gente falou que ia abrir um restaurante que ia trabalhar com bode, ia trabalhar com palma, com chique-chique, com mandacaru, o que mais a gente ouviu foi homem, isso não dá certo, não. Esqueça essa ideia, isso aqui não existe, isso é comida de bicho. Então, como é que você vai botar um restaurante? Primeiro, a gente teve um problema de como explicar o conceito do restaurante. Porque, às vezes, eu tentava explicar de uma maneira simples e dizer, não, a nossa ideia é trabalhar com produtos daqui e fazer uma cozinha nordestina. E o pessoal entende, ah, cozinha nordestina, então vai ter peixe frito, que é a comida típica lá do Rio, peixe frito, vai ter um baião de dois, vai ter uma muqueca. Eu falei, não, deixa eu tentar explicar melhor. E as pessoas não conseguiam. Eu falei, não, eu acho que eu só vou conseguir, de fato, explicar o que é o Nalva quando o Nalva surgir, quando ele existir. Porque, às vezes, a gente pensa muito no que vai ser o restaurante, mas ele acaba falando, ele acaba tendo vida própria, falando por si só. E o que eu acho mais incrível do Nalva é isso. É que, por mais que hoje eu esteja aqui, falando sobre o nosso restaurante, ele fala por si só. Então, é uma das coisas que mais me emociona de cozinhar no Nalva, de estar no Nalva, é que eu posso falar exatamente o que eu quero sem dizer uma palavra. quem vai no nosso restaurante, quem vive aquele ambiente, quem come da nossa comida, já entende exatamente o que é que o restaurante quer dizer. Então, por mais que eu tenha me pego várias vezes pensando em como explicar, o Nalva acaba se explicando por conta própria, eu acho isso um dos grandes pontos que a gente tem no nosso restaurante. Então, como eu estava conversando com vocês, o Nalva foi fundado em 2021, e a gente veio dois anos pensando nesse restaurante, cuidando de cada detalhe. O cardápio foi testado completamente, por, acho que mais de dez vezes, a gente aproveitou bastante a pandemia para fazer os testes do cardápio. muitos pratos saíram, muitos pratos entraram no meio do caminho. E uma coisa que foi primordial, determinante para o cardápio do nosso restaurante, foi que, antes de abrir, eu passei seis meses morando em Piranhas para poder mapear e conhecer os produtores e agricultores da região. Então, isso acabou fazendo uma diferença muito grande no nosso cardápio, porque eu me aproximei daquelas pessoas que já vivenciavam o sertão, e de que faz parte do dia a dia. Então, coisas que eu nem imaginava, que eu vinha com o cardápio na mente, foi totalmente desconstruído, porque eu comecei a entender a realidade do local. Então, por exemplo, algo que não existe em Maceió e que lá é muito comum, é o consumo de carne de caça. Como em Mocó, Préá, são nomes que talvez vocês nem conheçam, mas, assim, para a gente lá é comum. Mocó, Préá, Teiu, são animais que a gente, às vezes, fala muito sobre a caça de uma maneira, de certa forma, correta, de a gente não ser a favor da caça, mas lá é uma questão de sobrevivência. Ou você come o Teiu, ou você come o Préá, ou você come o Mocó, ou você come o Mocó, você morre de fome. Então, assim, é uma questão de... Não é uma escolha que se tem, é uma questão de sobrevivência e subsistência. Então, assim, nessas andanças que a gente fez para a gente fechar o cardápio do Nauva, eu acabei conhecendo muita gente que mudou essa minha visão sobre o restaurante, sobre o que eu entendia, sobre o que eu pensava anteriormente e sobre o que eu penso hoje. E a minha felicidade é que boa parte dessas pessoas hoje trabalham com a gente no Nauva. Então, eu vou falar sobre algumas pessoas que estão com a gente fazendo o Nauva acontecer no dia a dia e que são as minhas inspirações para que o Nauva seja o que é hoje. Então, a gente usa. Tive a felicidade de receber alguns jornalistas há pouco tempo lá no restaurante e a Dani acabou definindo muito bem o nosso restaurante, porque eu ficava também nessa dúvida de dizer ah, o Nauva é confort food, é um fine dining, o que é o Nauva? Ela falou assim, Antônio, você está ali no meio termo. A sua cozinha, ela conta muito da sua história, da história da cozinha nordestina, mas ela tem esse lado técnico muito rebuscado. Então, assim, lá no nosso restaurante, a gente ainda mantém uma tradição muito grande de cozinha francesa, de base de caldo, de molhos. A gente passa... A maioria dos nossos pratos aí tem esses molhos que são dessa base francesa muito clássica. A gente tem um demi-glace, mas, ao invés de fazer um demi-glace tradicional, o nosso é finalizado com rapadura. Então, que é algo bastante tradicional lá para a gente no Nordeste. A gente tem mil folhas de macaxeira, tem o torresminho de feijão verde, que, inclusive, hoje vocês vão poder degustar. Depois eu falo mais um pouquinho sobre ele. Mas, o que eu penso hoje sobre o nosso restaurante? Hoje, quem dita o que a gente vai fazer no dia a dia do Nauva é o que a gente tem de disponibilidade. Então, no nosso restaurante, muito provavelmente quem for nos visitar não vai encontrar nada, por exemplo, você tenha de ingredientes. da cozinha francesa, da cozinha italiana, a gente tem essa raiz muito fincada no Nordeste. O que é que eu falo sobre o Nauva? O Nauva, ele viaja o mundo todo, mas sempre a porta no Nordeste. Então, vocês vão ver pratos com referências asiáticas, pratos com referências espanholas, pratos com referências francesas, mas sempre com sotaque nordestino. Então, essa é a ideia que a gente tem sobre o nosso restaurante. Outro ponto que é visível lá no nosso restaurante é o artesanato local. Além de a gente mapear os fornecedores, a gente mapeou também os artesãos da região. Então, o nosso restaurante é um restaurante-galeria. Tudo que tiver amostra no nosso restaurante, ele está à venda. E a gente não tem lucro com a venda desse artesanato. O artesanato é todo revertido, para os artesãos da região. Então, a gente tem artesãos de Piranhas, Canidé de São Francisco, Ilha do Ferro, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado. Então, a gente mapeou todo mundo que estivesse próximo a gente fazendo trabalho de artesanato, e a gente faz essa exposição dentro do restaurante. Então, isso também é um ponto muito importante, porque uma das coisas que a gente briga muito quando a gente vai, às vezes, no centro de artesanato de Piranhas, a gente encontra muito mais produto de Caruaru, de outras cidades, do que propriamente de Piranhas. Então, até para os artistas lá da região, eles se sentiram privilegiados, porque hoje eles têm um lugar para expor as peças, e a gente, como tem uma rotatividade muito grande, a gente acaba vendendo bastante, ajudando os artesãos também da região. Essa é a nossa casa. Essa obra que tem essa cadeirinha aqui ao lado é do Vavan, um artista muito conhecido da Ilha do Ferro. A Ilha do Ferro hoje é uma referência que a gente tem de artesanato no Brasil. E dentro do restaurante a gente tem vários outros pratos, ou, perdão, vários outros artesanatos também. Só passar aqui. Pronto, aqui são alguns artesanatos que a gente tem. E o que é o legal? Você vai hoje no Nauva, a decoração está de um jeito. Vai daqui a um mês, está totalmente diferente, porque a gente vende as coisas e precisa de reposição. Então, às vezes tem do Vavan, às vezes tem do Zé Crente, às vezes tem do Seu Heraldo. A gente vai variando os artesãos da região e a gente consegue que todo mundo possa divulgar o seu trabalho. Agricultura familiar. Esse é um ponto muito importante para a gente, justamente por essas questões que a gente conversou, que a nossa cozinha é totalmente norteada no que a gente tem perto da gente. Então, a gente tem relações muito próximas com as pessoas que plantam para o nosso restaurante. Então, por exemplo, aqui é o exemplo do sítio Caraibeira, que é o sítio que fornece boa parte dos produtos que a gente usa no nosso restaurante. E aí a gente tem a felicidade do Enio, o Enio é um produtor rural, que também ele é professor do Instituto Federal. Então, a gente tem essa parceria de trabalhar juntos para desenvolver a agricultura. Muitos produtos que eles nem utilizavam lá, eles estão começando a produzir para o restaurante. Então, da mesma forma que quando tem alguma coisa em excesso, ele já sabe para quem mandar. Ah, Antônio, está cheio de jabuticaba aqui. Então, se vocês chegarem lá, uma época vai ter jabuticaba em praticamente todo o cardápio. Ah, Antônio, eu estou com a produção de mini milho. Eu vou, compro a produção dele toda de mini milho. Então, você vai ver que vai ter mini milho nos legumes grelhados, vai ter conserva. A gente faz muito essa parte de cocadas, de doces, porque, além disso, a gente tem um empório dentro do restaurante. São coisas que a gente fabrica no nosso restaurante e a gente coloca a venda para os clientes também. Então, essa parte é muito importante para a gente. A gente também tem uma horta própria para o restaurante, porque muitas vezes não é viável para o agricultor ele produzir alguns produtos que a gente precisa. Então, a gente tem a nossa horta própria para suprir essa demanda menor que a gente tem de alguns produtos. E aí, um dos pontos que são muito importantes para a gente é a utilização dos cactos na gastronomia. A gente vê muitos cactos sendo utilizados para alimentação animal. Por quê? Os cactos, de uma forma geral, eles são riquíssimos em água. Então, o sertão, o que é que falta? Graças a Deus, tem uns bons anos que a gente não tem secas históricas. A gente tem tempos bons de chuva. Então, isso tem ajudado bastante. Mas, de uma forma geral, no sertão, a gente tem um problema muito grande da chuva. E o cacto, ele é uma fonte importantíssima para o animal para que ele possa, nos períodos de seca extrema, se alimentar e se hidratar. Mas ele sempre foi visto, única e exclusivamente, como parte de alimentação animal e não alimentação humana. Então, a gente já teve alguns estudos. Existem até alguns colegas da região também que já trabalham com cactos. E até o professor Elesbão nos ajudou bastante nisso, que ele tem alguns estudos falando sobre mandacaru, falando sobre chique-chique. E a gente faz um aproveitamento integral dos cactos, com exceção dos espinhos. Mas a gente usa completamente. E o que é que eu falo da utilização integral? A gente usa tanto o cacto em si, a planta, como a gente usa os frutos. Então, o fruto do mandacaru, fruto da palma, fruto do chique-chique, são produtos fantásticos, que muitas vezes eram destinados somente para alimentação animal, especificamente os frutos, muito para pássaros. Os pássaros acabavam comendo bastante. E ninguém utilizava isso para gastronomia. Então, hoje, no restaurante, a gente tem cacto fermentado, tem maionese de quinte de cacto, maionese de cacto, deixa eu ver mais. Tem o Hot Body, que é um produto que a gente desenvolveu no restaurante, que leva essa maionese de cacto também, que é o carro-chefe da casa. Então, a gente usa o cacto de diversas formas. Agora, a gente está desenvolvendo um refrigerante de cacto, e está na fase de testes, a gente já testou fermento, já testou algumas receitas, e está só ajustando questão de coloração e alguns outros detalhes. Mas, assim, qual a nossa ideia? Que a gente possa utilizar esse produto, que é o cacto, de diversas formas no nosso restaurante. E aí, só para mostrar para vocês algumas coisas que a gente faz lá, até porque meu tempo já está no limite. E o último projeto que a gente tem, aqui são algumas ações para a comunidade, que eu sempre digo, o Nauvo é um agente de transformação social. Então, a gente apoia, patrocina vários eventos na nossa cidade, e, falando bem rapidamente sobre isso, para não esgotar muito o meu tempo, a gente precisa entender a realidade de Piranhas, que é totalmente diferente da realidade de uma capital. Então, como eu fiz questão de fazer as entrevistas para a seleção de emprego pessoalmente, eu escutei muitas histórias. Então, assim, a gente tem vários funcionários que trabalhavam de domingo a domingo para receber 300, 400 reais no mês. Essa era a realidade de Piranhas. Então, a gente teve na mão aí uma decisão importante. Manter essa forma que se trabalha em Piranhas ou fazer diferente. Então, no começo, a gente teve muita resistência, muita crítica dos próprios empresários da região, porque a gente adotou um modelo diferente. Todo mundo que trabalha com a gente, carteira assinada, comissão, férias. Eu lembro que uma vez que a gente deu férias para um funcionário, ele chegou para a gente e, quase chorando, perguntou se ele seria demitido. Porque férias era uma coisa tão irreal para ele, que já estava trabalhando há quatro, cinco anos seguidos, sem nunca ter tirado férias, que, para ele, ele achou que seria demitido. E a gente teve que explicar que não, que isso fazia parte, que era direito dele tirar férias, de ter descanso. Então, é uma realidade muito distante e muito distinta do que a gente está acostumado nas capitais. Então, a gente precisa entender esse contexto social também. E aqui é a parte de pesca. Eu sou pescador, faço pesca de mergulho, junto com o Ivan, que é nosso barman, lá no restaurante. E todos esses peixes são peixes pescados por nós, nas nossas pescarias. Pelo menos duas vezes por semana, a gente diz, esquece tudo, sai cinco, seis horas da manhã, volta cinco, seis horas da noite. Então, são doze horas seguidas que a gente fica no rio. E a gente está começando a desenvolver alguns trabalhos de maturação, de fazer embutidos com peixes do rio São Francisco. E aí, o que acontece? O rio São Francisco, hoje, ele tem uma série de peixes invasores. Então, tucunaré, que é um peixe amazônico que está lá no rio São Francisco, a própria tilápia, que é um peixe muito criado em cativeiro, que também tem muita abundância no rio, e alguns peixes do mar, que estão migrando pela foz, para o rio São Francisco. No caso, o robalo, o carapeba, que são peixes tradicionais que a gente tem lá em Alagoas também. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho com os peixes do rio São Francisco, para que a gente possa valorizar ainda mais um produto que a gente tem em abundância, e é pouquíssimo valorizado lá na região. Aqui são alguns exemplos do que a gente está desenvolvendo de produtos. Depois eu posso explicar melhor para vocês. E, para finalizar, o festival gastronômico, o nosso restaurante é idealizador do festival gastronômico. E aí, na primeira edição, a gente teve 2.300 pessoas, e esse ano a gente conseguiu subir para 5.500 pessoas. Então, a gente envolveu toda a comunidade da nossa cidade, comunidade de restaurantes, envolveu prefeitura, secretaria, SEBRAE, governo do Estado, para realizar esse festival gastronômico. E a ideia é que, no próximo ano, a gente consiga ampliar ainda mais esse nosso festival, trazendo mais restaurantes e mais pessoas para conhecer a gastronomia de piranhas também. Aqui são algumas fotos. E eu tenho agradecimentos especiais a fazer. Primeiro, a minha equipe, que, sem a equipe, eu não poderia estar aqui, hoje, participando desse evento com vocês. É a galera que segura a onda lá no dia a dia, que faz acontecer o restaurante, e que bota em prática as ideias. Que, muitas vezes, a gente tem uma ideia, se a gente não tiver pessoas capacitadas para fazer aquela ideia se tornar realidade, ela sempre vai virar, vai ficar no campo da ideia, da imaginação. E, há 20 dias, nasceu o meu filho, o Tunico, minha esposa também. Então, tenho que fazer um agradecimento especial a eles também, porque, sem eles, eu não poderia estar aqui. E o coração de pai de primeira viagem está o pensamento lá. Mas são pessoas que são fundamentais no meu dia a dia, e que, se hoje eu estou aqui podendo compartilhar esse momento com vocês, é graças a ele. Então, obrigado. Eu perguntei, no começo, quem conhecia Piranhas. Agora, quem quer ir para Piranhas? Você viu aí? Eu falei que era fantástico, não é? Vocês viram as imagens? Agora, imaginem nadar naquele rio. É uma experiência fantástica. E a boa notícia é que vocês vão poder degustar uma das preparações do Antônio. Então, eu vou pedir para vocês se dirigirem aqui para o lado, do meu lado direito, aqui, que eles vão estar servindo ali uma degustação para vocês. A gente vai fazer esse intervalo para vocês poderem degustar e voltar para os lugares de 10 minutos. Está bom? Então, quem quiser degustar, por favor, ali na direita, na escadinha, que vai estar sendo servido lá. Obrigado. Até já. Com mais uma fera. Mano Bufara, vem aí. Obrigado.